Fogosão Tropicana, volume 7 Ei, vou deixar como está Pra ser mais uma história infinita Que sabe até que vivemos uma vida Se nos sentirmos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais Melhor recomeçar E seguir meu destino Mesmo com toda a dor que há aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez por medo de querer Mas não vê Que o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entrega-se A esse planeta de cores Fogosão Tropicana, volume 7 É difícil pra nós dois Também é muito injusto Cobrar-nos Se a lembrança sempre vem nos emocional As coisas que eu dizia E hoje com remorso E hoje com remorso me lembro Não se foge, não se pode negar o amor Só entrega-se Não se foge, não se foge, não se pode negar o amor Só entrega-se Esse planeta de cores Esse planeta de cores Uh, 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 uh Esse planeta de cores Fomosão Tropical, emoção incomparável, fomos seis Quantas noites venho sem dormir No meu quarto sem você aqui Sempre vai repetir Sem o mais importante Nada pode descer A solidão é tão grande aqui Quando às vezes em sonho estás aqui Tudo muda, tudo fica assim Minha vida é feliz Tudo é mais importante E tudo que eu sinto É o seu amor em mim Pena que no instante quando acordo Vou embora, não estás mais E o vazio vem Vou procurar, vou por aí De casa em casa e há quem passar por mim Pergunto por você Aonde está você Quando eu encontrá-la Meu amor eu juro Eu juro sempre vou te amar Quero abraçá-la Te fazer feliz Eu prometo te fazer sonhar Quando eu encontrá-la Quando eu encontrá-la Será tudo assim Eu quero abraçá-la Eu quero abraçá-la Todo esse amor que esconde Todo esse amor que escondes Traz pra mim Pergunto por você Pergunto por você Aonde está você Pergunto por você Aonde está você Não dá pra ser Feliz contigo assim Não dá pra ser Não sou feliz Não dá pra ser Porque você não quer Me entender Não dá pra ser A todo instante Essas coisas Você me falou E não acreditava Que eu sempre tava só Esse papo sobre mim Não tem fundamento Vê se dá um tempo E vem recomeçar Com as minhas fantasias Quero te amar E te fazer feliz Ao meu lado Só tenho você Meu amor Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu Eu te amo E nunca vou te esquecer Vou ser sempre seu Juro Vou ser sempre seu Esse papo de você Sempre me dizer Que existe alguém Paquerando a mim Até parece que eu não presto Você joga tudo em mim É melhor você acreditar E eu amo Eu amo você Meu amor Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu Eu te amo E nunca vou te esquecer Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu Eu te amo E nunca vou te esquecer Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu Eu te amo E nunca vou te esquecer Queria colocar seu nome Em todos os jornais Fechar os muros da cidade E dizer que te amo Jogar conflitos pelas ruas Confessar no rádio e televisão Dizer em todas as manchetes Que você é dono do meu coração Eu fico olhando os casais E penso em nós dois Os carros buzinando E eu parada nos faróis A mesma cena se repete É você de novo Aqui na minha mente O seu amor me faz sentir Como o primeiro amor De uma adolescente O nosso amor vai rolar O nosso amor eu sei que vai rolar Que nem caçoeira Vai virar mania Pela cidade inteira Uma epidemia de amor e paixão O nosso amor vai rolar O nosso amor eu sei que vai ficar na pele grudado Um milhão de anos vai ficar em sapato Em todos os lugares em tudo o coração Eu queria colocar seu nome em todos os jornais Fechar os muros da cidade e dizer que te amo Jogar completos pelas ruas Dizer em todas as manchetes Que você é dono do meu coração Eu fico olhando os casais E penso em nós dois Os carros buzinando E eu parada nos faróis A mesma cena se repete A mesma cena se repete É você de novo Aqui na minha mente O seu amor me faz sentir Como o primeiro amor De uma adolescente O nosso amor vai rolar O nosso amor eu sei que vai rolar Que nem caçoeira Vai virar mania Pela cidade inteira Uma epidemia de amor e paixão O nosso amor vai rolar O nosso amor eu sei que vai ficar na pele grudado Um milhão de anos vai ficar em sapato Em todos os lugares em tudo o coração O nosso amor vai rolar O nosso amor eu sei que vai rolar Que nem caçoeira Vai virar mania Pela cidade inteira Uma epidemia de amor e paixão O nosso amor vai rolar O nosso amor eu sei que vai ficar na pele grudado Um milhão de anos vai ficar em sapato Em todos os lugares em tudo o coração Em todos os lugares em tudo o coração Em todos os lugares em tudo o coração Estou só sem você aqui A saudade me supoca e me faz sentir um vazio no peito Já não tem mais jeito, solidão Chega a noite, enlouqueço Pois aqui eu já não tenho seu beijo Olha só como sou Se o amor acabou Me diz, baby Eu estou sofrendo demais Eu te amo, eu te quero pra sempre Pois sem você eu não consigo viver Vem porque eu te amo demais Pois enquanto houver amor Coração vai bater só por ti Muito demais Se vai Vem porque eu te amo demais Nessa vida de ilusão Eu te entreguei o meu coração Onde quer que vá Onde quer que vá Meu amor Os meus dias estão tristes Sem você o meu viver não existe Nada mais satisfaz Só você é a paz que preciso Eu estou sofrendo demais Eu te amo, eu te quero pra sempre Pois sem você eu não consigo viver Vem porque eu te amo demais Pois enquanto houver amor Coração vai bater só por ti Sempre mais Muito mais I love you forever E quando eu te encontrar O mundo vai parar Pra gente se amarrar Ou seja Eu amo amar você Não quero te perder assim Eu te quero aqui Bem perto de mim Eu estou sofrendo demais Eu te amo, eu te quero pra sempre Pois sem você eu não consigo viver Eu estou sofrendo demais Eu te amo, eu te quero pra sempre Pois sem você eu não consigo viver Sem você o que eu faço? Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo A partir de um 풍我是 Sem nenhuma explicação E nem viu como eu fiquei Foi tão difícil de esquecer Difícil até viver Mas o tempo passou e te arrancou de mim Eu pensei que isso nunca teria fim Mas sei que tá ficando fácil Levo a vida bem melhor Já não lendo mais as noites E fiquei na solidão Mas sei que tá ficando fácil E já sei qual a razão Descobri que assim foi melhor pros dois Vou abrir de novo as portas Do meu coração Fogo Zou Tropicana Volume 7 Foi tão difícil de esquecer Difícil até viver Mas o tempo passou e te arrancou de mim Eu pensei que isso nunca teria fim Mas sei que tá ficando fácil Levo a vida bem melhor Já não lendo mais as noites Que fiquei na solidão Mas sei que tá ficando fácil E já sei qual a razão Descobri que assim foi melhor pros dois Vou abrir de novo as portas Do meu coração Mas sei que tá ficando fácil Levo a vida bem melhor Mas sei que tá ficando fácil Já não lendo mais as noites Que fiquei na solidão Mas sei que tá ficando fácil E já sei qual a razão E já sei qual a razão Descobri que assim foi melhor pros dois Vou abrir de novo as portas Do meu coração Mas sei que tá ficando fácil Levo a vida bem melhor Já não lendo mais as noites Que fiquei na solidão Mas sei que tá ficando fácil E já sei qual a razão Descobri que assim foi melhor pros dois Vou abrir de novo as portas Do meu coração Mas sei que tá ficando fácil Levo a vida bem melhor Já não lendo mais as noites Que fiquei na solidão Mas sei que tá ficando fácil E já sei qual a razão Descobri que assim foi melhor pros dois Mesmo abri de novo as portas Do meu coração Mas sei que tá ficando fácil Levo a vida bem melhor Já não lendo mais as noites Que fiquei na solidão Mas sei que tá ficando fácil Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim Quando te vejo Quando te vejo O meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração E me deixou assim Quero viver Em teus lábios quero viver Quero sentir Teu corpo se entregando ao prazer Quero ficar sempre ao teu lado Ser teu amante e namorado A vida inteira eu quero viver Escravo do teu prazer Quero uma noite perfeita Disfrutaremos a vida de nós dois Porque estamos buscando amor E ele nos espera E lá no céu as estrelas a brilhar Quero uma noite infinita Porque somos fogo no fogo E já estamos queimando Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim Quando te vejo O meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração E me deixou assim Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração E me deixou assim Quero uma noite perfeita Desfrutaremos a vida de nós dois Porque estamos buscando amor E ele nos espera E lá no céu as estrelas a brilhar Quero uma noite infinita Porque nós somos fogo no fogo E já estamos queimando Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim Quando te vejo Quando te vejo O meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração E me deixou assim Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim Quando te vejo O meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você roubou o meu coração E me deixou assim A vida inteira eu quero viver Escravo do teu prazer Você roubou o meu coração E me deixou assim Fogo no fogo Emoção incomparável Fogo 6 Aham Uhul Não me deixe sem o seu amor Aham Uhul Não me deixe sem o seu amor Muitas coisas eu fiz pra te fazer feliz Não me deixe sem o seu amor E agora você vem correndo e me diz Que vai me deixar sem o teu amor Sei que às vezes eu te deixo triste Que às vezes posso ser cruel Mas no mundo sei que não existe Um amor amor tão grande quanto o meu Não me deixe sem o seu amor Muitas coisas eu fiz pra te fazer feliz Não me deixe sem o seu amor Mas agora você vem pra mim e me diz Que vai me deixar sem o teu amor Sei que às vezes eu te deixo triste Que às vezes posso ser cruel Mas no mundo sei que não existe Um amor amor tão grande quanto o meu Aham, 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 ah Nesse seu jeito de amar Vem que eu te quero assim Venha correndo pra mim Susana, Susana, Susana Sou louco por você Susana, Susana Susana, sou louco por você Tem magia o seu sorriso Como prende o seu olhar Me pegou o doce feitiço Nesse seu jeito de amar Vem que eu te quero assim Venha correndo pra mim Susana, Susana, Susana Sou louco por você Susana, Susana Susana, sou louco por você Susana, Susana Susana, sou louco por você Você tem o tempo que quiser De você aceito o que lhe é Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Verso de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me acarro nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia no meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Me enganando Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me acarro Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia no meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Pra que eu passe minha vida inteira Te esperando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Me enganando Formosão Tropicana Volume 7 Nunca imaginei A vida sem ti Nunca que eu pensei Que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei Quem sou Depois que você se foi Nunca ter mentido Nunca ter escondido Nada Sempre te amei E quando bem necessitava Me entreguei pra você Eu sei E quando menos esperei Você fugiu De mim Como se eu fosse Nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais Quem sou Sem você por perto Meu caminho É tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu De mim Digo que te amo E você nunca acreditou Fiz tudo pra você Foi eu quem sempre te amou Você saiu por aí Assim Nunca mais voltou pra mim Mas você sumiu Como se eu fosse Nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais Quem sou Sem você por perto Meu caminho É tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu Você fugiu De mim Por mais que eu busque Em outros corações Por mais que eu tente Eu não quero Jamais Você é a minha vida Minha chave Pro céu Pra eu viver Em paz Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra O silêncio é minha palavra Ai Não quero escutar O que você tem pra dizer Não dá Sei que vou sofrer Vim Nos meus olhos Não foi difícil entender Eu sei Que vou te perder Sei que você vai Dizer que foi muito bom Enquanto durou Me explica meu anjo Onde foi que eu errei Meu amor Forroção Troficália Forroção Troficália A partida é forte Ai Me diz Como vou viver Deixando você Assim Sem motivo algum Fiz 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 Muitos planos Sonhei demais Por nós dois Oh baby O sonho blue O sonho blue O sonho blue O sonho blue De angustia A grande De intenso calor Eu sei Ai No mundo Meu anjo Ninguém vai te dar Tanto amor Amor não vai Deixa eu te amar Sei que você vai lembrar dos instantes De intenso calor, sei Vai, ai, no mundo meu anjo Ninguém vai te dar tanto amor O telefone toca insistente, mas você não atende Aumento o desespero tanto tempo sem te ver Pergunto a todo mundo, ninguém sabe de você Será que tá fugindo ou resolveu se esconder? Ligo no seu celular A sua voz gravada me diz Deixe seu recado, eu ligue mais tarde No meu peito essa saudade vem me enlouquecer Até do meu chamado eu amo você Alô, sou eu pra dizer que te amo Alô, não vê que o nosso Deus foi engano Alô, não vê que eu não vivo sem você Eu dou mais o seu telefone, eu não posso esquecer Alô, não vê que o nosso Deus foi engano Alô, não vê que eu não vivo sem você Perdão, mas o seu telefone eu não posso esquecer Ligo no seu celular A sua voz gravada me diz Deixe seu recado, eu ligue mais tarde No meu peito essa saudade vem me enlouquecer Até do meu chamado eu amo você Alô, sou eu pra dizer que te amo Alô, não vê que o nosso Deus foi engano Alô, não vê que o nosso Deus foi engano Alô, não vê que o nosso Deus foi engano Perdoa, mas o seu telefone eu não posso esquecer Perdoa, mas o seu telefone eu não posso esquecer Amor, é só você quem me faz te querer sempre mais Meu grande amor, eu me entreguei a você Razão do meu viver E eu quero viver esse amor com você Sermos dois em um Seu olhar me faz encontrar a paz Você será pra sempre meu grande amor Dois mundos no coração Vivendo de emoção Pra sempre Quero poder te abraçar Beijar, poder me entregar Amor Você sempre será meu grande amor Porrazão do Tropicália Amor 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 Meu grande amor Fogozão Tropical, volume 7 Se você quiser voltar pra mim Volte antes que amanheça Se quer dar uma chance pro meu coração A meu amor Volte antes que eu enlouqueça A solidão Que você deixou Já foi demais Já me sufocou Mas olha meu amor Eu não quero que tenha pena de mim Porque a dor Que dói No peito É amor E não tem jeito Essa dor Que dói Não me deixa negar Que eu te amo Porque a dor Que dói No peito É amor E não tem jeito Essa dor Que dói Não me deixa negar Que eu te amo Fogozão Tropical, volume 7 Se você quiser voltar pra mim Volte antes que amanheça Se quer dar uma chance pro meu coração Oh meu amor Oh meu amor Volte antes que eu enlouqueça A solidão A solidão Que você deixou Já foi demais Já me sufocou Mas olha meu amor Mas olha meu amor Eu não quero que tenha pena de mim Porque a dor Que dói No peito É amor E não Tem jeito Essa dor Que dói Não me deixa negar Que eu te amo Porque a dor Que dói No peito É amor E não Tem jeito Essa dor Que dói Não me deixa negar Que eu te amo Porque a dor Que dói No peito É amor E não Tem jeito Essa dor Que dói Não me deixa negar Que eu te amo Se você quiser voltar pra mim Não me deixa negar Que dói Não me deixa negar Depois que você foi embora A solidão Entrou Trancou a porta Não me deixa negar Não me deixa negar Já tentei sair Tentei fugir Não conseguiu Já não Veio mais Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada Que disfarce Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada Que disfarce Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Vida vazia Saudade sua Dia nublado Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Forrozão Tropicália Essa é pra quem gosta de brincar com os sentimentos Volume 7 Pra começar Sem essa de fazer esse jogo Pra me enganar Não entro nesse lance, eu juro Não me entregar Enquanto você brinca, eu ganho do meu coração Eu me arrisquei Entrando no seu jogo sujo, mas escapei E como em qualquer jogo, quem sempre ganha é rei Agora sim, eu posso te perder Eu vou seguir a minha vida com ou sem você Sem você E se o amor encontrar E você brinca de amar Escute o som da canção Não jogue com o coração Pra ganhar tem que perder Eu vou torcer por você Conquiste bem esse amor Deixando ele viver E aí acha que mate pra você E aí acha que mate pra você Forrozão Tropicália Volume 7 Volume 7 E se o amor encontrar E você brinca de amar Escute o som da canção Não jogue com o coração 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 Eu não consigo não ser Conquiste bem esse amor Deixando ele viver E aí acha que mate pra você E aí acha que mate pra você Você nunca é demais Meu mundo, minha paz És meu tudo, meu viver Pra mim, você é mais que paixão Você nunca é demais Meu mundo, minha paz És meu tudo, meu viver Tudo que há de bom lembra você Vivo por te querer É como o azul do mar Brilho do seu olhar As minhas noites clareiam Pra mim, você é mais que paixão Pra mim, você é mais que paixão Sem teu amor não dá Procure entender Não dá pra imaginar A vida sem você É como o azul do mar O brilho do seu olhar As minhas noites clareiam Pra mim, você é mais que paixão É como o azul do mar O brilho do seu olhar As minhas noites clareiam Pra mim, você é mais que paixão Pra mim, você é mais que paixão Pra mim, você é mais que paixão Uh, pra mim, você é mais que paixão Uh, pra mim, você é mais que paixão Uh, pra mim, você é mais que paixão Teus olhos têm o brilho de uma luz Igual o de uma estrela É o teu olhar Teu corpo me enlouquece de desejo Amor Amor Eu preciso te dizer Que eu amo amar você Eu só quero só você Você faz parte de tudo Aquilo que eu sonhei Eu só quero te dizer Eu sou feliz com você Que você é o meu mundo De prazer Amor A noite vem Eu quero ir com você Nas minhas fantasias Quero te amar Teu corpo molhadinho Junto ao meu Amor Amor Eu preciso te dizer Que eu amo amar você Eu só quero só você Você faz parte de tudo Aquilo que eu sonhei Eu só quero te dizer Eu sou feliz com você E você é o meu mundo De prazer Bunda Bunda Duplicável Amor Amor Eu preciso te dizer Que eu amo amar você Eu só quero só você Amor Você faz parte de tudo Você faz parte de tudo Aquilo que eu sonhei Eu só quero te dizer Eu só quero te dizer Eu sou feliz com você E você é o meu mundo De prazer De prazer O mundo De prazer O mundo De prazer De prazer O mundo De prazer Eu estou louco, louco de amor, meu amor Eu estou louco, louco de amor De amor Louco de amor Você não quer me entender, não vê o que eu faço por você Só quer ferir meu coração e faz sofrer Meu amor, eu estou louco, louco de amor Meu amor, eu estou louco, muito louco de amor Você não quer me entender, não vê o que eu faço por você Só quer ferir meu coração e faz sofrer Meu amor, eu estou louco, louco de amor Meu amor, eu estou louco, louco de amor Você não quer me entender, não vê o que eu faço por você Só quer ferir meu coração e faz sofrer Meu amor, eu estou louco, louco de amor Meu amor, eu estou louco, muito louco de amor Meu amor, eu estou louco, muito louco de amor Meu amor, eu estou louco, muito louco de amor Eu estou louco, muito louco de amor Eu me lembro de você quando estou aqui Eu me lembro daquelas horas de inteira alegria Quero mais, eu não posso deixar de ser longe de mim Ninguém sabe por aqui onde te encontrar Tô sofrendo quanto tempo ainda tenho que esperar Coração, fique inquieto, não para O que será de mim se não te encontrar É muito difícil conter a emoção dentro do peito O que aconteceu não tem igual Sem você estou morrendo, não deixa Vem, vem me fazer feliz Não demore pra chegar Não aguento mais Eu não posso mais fugir Preciso te encontrar Pra gente se amar Quando eu encontrar você Quero entregar este amor Que aqui dentro está Ninguém sabe por aqui Onde te encontrar Estou sofrendo quanto tempo ainda tenho que esperar Coração, fica inquieto, não para O que será de mim se não te encontrar É muito difícil conter a emoção dentro do peito O que aconteceu não tem igual Sem você estou morrendo Não deixa Vem, vem me fazer feliz Não demore pra chegar Não demore pra chegar Já não aguento mais Eu não posso mais fugir Eu preciso te encontrar Pra gente se amar O meu coração não vai viver assim Tá difícil esperar Tá difícil esperar Não suporto mais Não suporto mais O meu coração Não pode mais se ferir Não me deixe aqui tão só Não sei me controlar Quando eu encontrar você Quero entregar este amor Que aqui dentro está Eu não posso viver sem você Dance comigo essa noite Solte o corpo Movimento ao meu coração Eu vou entrar com você Nesse ritmo caliente com muita paixão Dá um sorriso para mim Vem com o seu corpo em mim Nessa dança sensual Vem dançar comigo Quero ficar junto com você Aceito do seu corpo se mexer Usando o movimento da paixão Eu vou te conhecer Dance comigo essa noite E se tá na pele E se tá na pele Todo o meu calor Eu digo Te amo Em todas as notas Da nossa canção Dá um sorriso para mim Vem com o seu corpo em mim Nessa dança sensual Vem dançar comigo Quero ficar junto com você Fazendo do seu corpo se mexer Usando o movimento da paixão Eu vou te conquistar Fogoção Tropicana Volto-me Oi Há muito tempo eu quero você Nesses corpos suando Almitando o prazer Cada passo reflete Uma nova emoção Essa noite sou eu e você E a canção Dance comigo essa noite Solte o corpo Malve-me Tchau Meu coração Dá um sorriso para mim Vem com o seu corpo em mim Nessa dança sensual Vem dançar comigo Quero ficar junto com você Fazendo do seu corpo se mexer Usando o movimento da paixão Eu vou te conquistar Dá um sorriso para mim Vem com o seu corpo em mim Nessa dança sensual Vem dançar comigo Quero ficar junto com você Fazendo do seu corpo se mexer Usando o movimento da paixão Eu vou te conquistar Quem gostou dá um grito? Vem! 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 Te amar é tudo o que eu preciso E somar de meu amor Te abraçar, sentir teu corpo quente Sentir o teu gosto Delirar o seu prazer Te amar, esse é o meu vício Quero estar ao teu redor Te abraçar, sentir teu corpo quente Sentir o teu gosto Delirar o seu prazer Pense bem Eu te quero Te amar é tudo o que eu preciso Quero estar ao teu redor Te abraçar, sentir teu corpo quente Sentir o teu gosto Isso é pura sedução Te amar, esse é o meu vício Quero estar ao teu redor Te abraçar, sentir teu corpo quente Sentir o teu gosto Isso é pura sedução Pense bem Tira o seu anjo Tira o seu anjo Pense bem Eu te quero Pense bem Tira o seu anjo Tira o seu anjo Tira o seu anjo Pense bem Tira o seu anjo Tira o seu anjo Pense bem Tira o seu anjo Tira o seu anjo Pense bem Vem! Por que será que a vida é assim? Nos surpreende a cada fim A todo instante penso muito em nós dois Penso porque tu não virás Pois só bons momentos podem ficar Na nossa casa falta a tua voz Quero te escutar Por que não tem telefona? Fala comigo Onde andará? Volta E o nosso tempo, o nosso espaço está fechando Se acabando, eu descobri Meu amor E eu te amo, te amo Eu te amava sem saber Sem saber Sem saber Sem saber Por que será que nada é igual? Fui perceber já no final Eu não te dei valor o quanto você merecia Então me diz por que não quer voltar Para os nossos dias Onde andará? Volta E o nosso tempo, o nosso espaço está fechando Se acabando, eu descobri Meu amor E eu te amo Eu te amo Eu te amava sem saber Viva a vida em silêncio Com tua ausência Tô te esperando Tô te esperando Tô te esperando ainda Volta 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 E o nosso tempo, o nosso espaço está fechando Se acabando Eu descobri Meu amor E eu te amo Eu te amo Eu te amava sem saber Onde andará Volta E o nosso tempo, o nosso espaço está fechando Se acabando Eu descobri Eu descobri Meu amor E eu te amo Eu te amo Eu te amava sem saber Sem saber